Obrigada Tomás. E a Polícia Civil convocou hoje uma coletiva de imprensa para falar sobre um esquema de falsificação de cachaças na Grande BH. Só esta semana, duas fábricas clandestinas foram fechadas. Na distribuidora, que fica localizada em Contagem, os agentes da Polícia Civil, do Instituto Mineiro de Agropecuária e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, encontraram 70 mil litros de cachaça que vinham de outros estados. A empresa não tinha o registro do Ministério da Agricultura e revendia a bebida para o homem preso em Sabará. Por semana, a fábrica clandestina revendia 8 mil litros das chamadas barrigudinhas. Esse produto era comercializado em Sabará, região metropolitana, e esse distribuidor distribuiu para o estado inteiro. Há indícios que ele estava sendo remetido para outros estados também. Em Sabará, a cachaça era adulterada e misturada com produtos químicos e corantes, para ser vendida como um produto de maior qualidade. Isso não é um produto artesanal, isso é um produto industrial. Isso é um produto concebido longe de qualquer dispositivo relacionado a condições higiênicas sanitárias, que ofereça segurança a quem vir a consumir esse produto. Não é cachaça isso e quem está comprando está sendo enganado. De acordo com a Polícia Civil, o local não tinha as condições adequadas de higiene para a produção da bebida. Aproximadamente mil litros de cachaça já estavam prontos para serem distribuídos na fábrica, que funciona no bairro Nações Unidas. Há poucos metros da delegacia de Polícia Civil que investiga o caso. Não havia luvas, nada, nada, nem álcool para esterilizar a mão havia. Só havia em todos os cantos muita sujeira, lodo, tudo empilhado, garrafas imundas. As suspeitas dos técnicos do IMA e do MAPA é que a bebida tenha níveis mais altos de produtos químicos, como benzeno, metanol, chumbo e arsênio. No caso específico da cachaça, em ações anteriores, nós detectamos que tinha combustível, etanol combustível misturado nesse produto. E que, por ser derivado do petróleo, traz grandes riscos à saúde do consumidor. O sábado vai ser de vacinação contra a gripe.